Em cinco minutos, a sua salada vai estar pronta, Dona Eduarda. Esqueça a salada. Eu só quero te lembrar que você é uma simples empregada nesta casa e que não tem que se meter no que não é da sua conta. Mas eu não estou entendendo, Dona Eduarda. Muito cuidado para não contar ao Luiz Mário o que a Maristela pode ver. Mas é claro. Eu devia ter imaginado que a senhora era cúmplice da Dona Maristela. O que mais se pôde esperar da senhora? Ah, me poupe dos seus comentários estúpidos e feche essa boca muito bem fechada. Porque se não fizer isso, vai se arrepender. Perde seu tempo me ameaçando, senhora. Não há negociação neste assunto. Agradeça por eu ter dado uma semana de prazo para Dona Maristela para que ela mesma conte a verdade para o seu Luiz Mário. E se ela não fizer isso, eu vou falar tudinho sobre essa armadilha suja que vocês duas fizeram para ele. Olha, não me ameace, sua empregadinha idiota. Porque eu sou capaz de me matar como matou o pai da Rosaura. Não se atreva. Não se atreva porque se colocaram uma mão em cima de mim. Hoje, nesta casa, serão reveladas muitas, mas muitas coisas. Eu vou ver a senhora saindo por aquela porta com a roupa do corpo. A senhora. E aquela trapaceira da Dona Maristela. A senhora me dá nojo. Eu não consigo entender por que a senhora tem que fazer tanto mal para o seu irmão Luiz Mário. O Luiz Mário não é meu irmão. E não se atreva a me desafiar a caridade, porque você não sabe do que eu sou capaz. Infelizmente, eu sei sim. Mas não tenho medo. E ninguém vai me fazer calar desta vez. Se a Dona Maristela, em uma semana, não contar a verdade sobre a sua falsa cegueira para o seu Luiz Mário, então eu mesma vou fazer isso. Isso e talvez muitas outras coisas. Está na hora desse pobre homem tirar a venda dos sonhos. Ai, meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu com a caridade? Aquela estúpida botou as asas de fora e me desafiou. Ameaçou contar a verdade em uma semana. Ai, por Deus. Você não entende? Eu estou nas mãos da caridade, Eduarda. Tranquila, fique tranquila. Em uma semana, pode acontecer muitas coisas. Que coisas? Vamos procurar uma forma de calar a boca da caridade. Ai, Eduarda, eu estou com medo. Na verdade, eu estou com medo terrível. Eu tenho medo que a caridade conte toda a verdade para o Luiz Mário, que eu estou enganando ele. Eu sei que se isso acontecer, o Luiz Mário vai me tirar da sua vida. E assim que se divorciar da Eva, sairá correndo para procurar a gata selvagista. Eu sei! Isso não vai acontecer. Eu juro. Somente sobre o meu cadáver. O Luiz Mário vai ficar de novo com a gata selvagem. Se daqui uma semana, a dona Maristela não confessar que pode enxergar, eu mesma vou contar a verdade a ele. Ai, eu fico tão feliz com a sua visita, Rosaura. Jamais imaginei que era você que tocou a campainha. Eu quis te ver porque eu sei o quanto você ama o meu irmão. E você deve estar sofrendo porque ele vai se casar com a Adriana. Bom, eu também vou me casar com o Guilherme. Por favor, Helena. Eu te conheço muito bem. Não se faça de indiferente com o casamento do Ivan. Porque a mim você não engana. É. É verdade. Eu não posso te enganar, Rosaura. Eu amo muito o Mozin. O Ivan te ama. Ele me disse isso. Ele só vai se casar com a Adriana para se responsabilizar como homem. Só por isso. Mas eu sei que o amor dele, Helena, o amor dele sempre será seu. Eu sei. Eu mesma o convencia a se casar com a Adriana. Ele me disse. E eu agradeço muito. Com essa sua renúncia, você demonstrou ter um grande coração. Muito obrigado por ter me convidado para o café da manhã. Tomara que não apareça a chata da Eduarda. Porque senão vai ter pratos voando por essa cozinha. É verdade. Não se preocupe. E a esta hora, aquele demônio está dormindo. Ai, Ivan. Me contaram que você vai casar com a sobrinha da professora Mercedes. E eu tenho outro remédio? Bom, é realmente o desperdício. que um rapaz tão belo como você tem que se casar. Não é, caridade? Eu já estava decidida a dar em cima de você. Mas você não me deu tempo nesse... Olha, obrigado. Obrigado, Francisca. Muito obrigado por ter se interessado por mim. Eu agradeço muito, mas... Eu sou obrigado a me casar com a Adriana porque ela vai ter um filho meu. Bom dia. Oh, senhor. Já está pronto o meu cafezinho? Sim, sim. Eu já vou pegar. Não, não, não. Deixa que eu cito. Bom dia. Eu estava tomando o café da manhã porque a caridade e a Francisca me convidaram. E como está o café da manhã? Muito bom. Então continua tomando. Obrigado. E quando é o seu casamento com a minha prima? Bom, na verdade... Eu não sei porque vai ser a Adriana e a dona Mercedes que vão escolher a data. Rapidinho com o café da manhã, senão eu vou chegar tarde na escola. A gente pode levar o verdinho para a escola? Eles não deixam o papagaio entrar na escola. Ora, ora. Mas aqui estão os dois vândalos comendo. A gente não é vândalo. É claro que são. Sobretudo você. Que nem casa tem. E vive aqui com a sua irmã, a Pirralhinha. Recolhidos por pena. Mas muito em breve terão que ir embora desta casa. Ninguém gosta de vocês. Não é verdade. Aqui todo mundo gosta do Teobaldo e da Angeliquinha. Principalmente a minha irmãzinha, a Rosaura. Ela é a que menos gosta. A gata selvagem é tão má que deixou a filha largada. Eu não acredito em você. Se não acredita, não acredite. Mas é a verdade. Ninguém gosta de você nem da sua irmã. E muito menos aquela selvagem. Teobaldo, é melhor a gente ir. Porque definitivamente a Camélia já me encheu. Ela é uma chata. Chatonas. chatona, chatona. Ai, mas como é divertido, Vittário, esses fiolhentos. E isso é basicamente tudo o que tem que fazer. Claro, qualquer coisa que precisar, o Xavier está aí. Não hesite em perguntar que ele vai te dar uma mão. Você acha que dá para fazer? Sim, sim, claro. Você vai sair? Vou sim. Eu vou na delegacia verificar se eles têm alguma notícia sobre a minha filha. Bom, tomara que tenha uma resposta positiva. É. Você não sabe a vontade que eu tenho de encontrar a minha filha. De pegar nos braços, de beijá-la. E entregar ela para a Rosaura para ela parar de sofrer. Toma conta de tudo, tá? Sim, fica despreocupado. Bom, eu já tenho que ir. Não, 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 não. Não tão rápido. Ai, eu vou ficar aqui sozinha. Ai, Helena. É que eu tenho que voltar. Eu tenho que cuidar da Angeliquinha, que eu estou protegendo. Ah, mas espera mais um pouquinho. É, eu vou te mostrar uma coisa. O que vai me mostrar? Ah, é uma surpresa. Uma surpresa. E espera um pouquinho que eu vou lá no meu quarto buscar. Alô? A Rosaura está aqui no meu apartamento. Se você quiser ver, vem pra cá. Ah, claro que sim. Acontece que eu vou passar primeiro pela delegacia para ver se eles têm alguma notícia sobre a menina. Bom, depois eu vou pra sua casa. Mas não deixe ela ir embora. Segura ela aí, hein? Segura ela. Tá bom. Muito obrigado por me avisar, Manu. Um beijo. Bom, me fala da neném que você está cuidando. E onde está aquilo que você ia me mostrar? É que eu não encontrei. Acho que a Luciana sabe onde colocou e ela já está chegando. Bom, mas me conta a conta da neném. É, você está cuidando dessa menina para ocupar no seu coração o lugar da sua filha perdida? Não. O lugar da Gabrielinha nunca será ocupado por outra criança. Eu tenho muito carinho pela Angélica. E muita pena porque a mãe dela é uma mulher muito dura que maltrata o irmão de nove anos e talvez maltrate ela também quando crescer. a Angélica e a Helena veio ser um consolo para a minha dor. A dor de eu ter perdido a minha filha. Bom, você sabe o que é essa dor? Claro que eu conheço essa dor. Mas você tinha necessidade de amar uma criança. Sim. E agora eu tenho três para amar. A Angélica, o seu irmão Teobaldinho e a Aninha. Bom, mas... Apesar do carinho daquelas crianças, eu não consigo esquecer a minha própria filha. O Luiz Mário também nos esqueceu. Eu falei com ele e me contou que ia na delegacia saber de notícias sobre a filha de vocês. Que bom. Eu sempre rezo para a gente saber alguma coisa. Eu penso na minha filha dia após dia, toda hora. E mil vezes pergunto a Deus onde está o meu bebê. E peço a ele também que devolva para mim. Minha mãozinha. O que foi, Ivan? Por que está assim tão triste? Sim, sim. Eu estou triste porque... Bom, porque eu vou me casar com uma moça que não amo e... Acho que nunca vou conseguir amar. É, irmão. Isso deve ser bem difícil. Se casar, sem amor. Bom dia, Silvio. Bom dia, Luciana. Como vai? Como vai? Tudo bem? Bem, e você? Bem, bem, obrigado. Pelo que vejo, não está tão triste quanto ontem. Não, não. Hoje eu me sinto mais bem-humorado. Já que aceitei que... Bom, eu não vou conhecer meus pais porque, obviamente, estão mortos e que eu devo continuar vivendo a minha vida como vivia até agora, sem conhecê-los. Claro. Senta, por favor. Obrigada. A verdade é que eu fico muito feliz em te ver assim mais calmo. Ah, obrigado. Me fala uma coisa. Como ficou a sua viagem para Porto Rico, para o desfile? Ah, sim, claro. A viagem, sim, 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 claro, claro. A viagem para Porto Rico, sim. Eu estava justamente trabalhando nisso agora. Eu estou esperando a confirmação e a data exata do desfile. Eu gostaria muito que você também fosse nessa viagem. Sei lá, assim você se diverte um pouco. Ah, eu não sei, Luciana. Eu não queria... Olha, vamos fazer uma coisa. Não fala nada, tá? Pensa nisso. Mas eu quero que você saiba que eu adoraria que você fosse comigo para Porto Rico. Muito bem. Eu vou pensar. Ah, Mara Estela, sinceramente, estou muito feliz que tenha decidido sair do seu quarto. O sol está divino. Na verdade, Eduarda... Não parei de pensar na ameaça da caridade, sabe? Eu não sei, é que... Uma semana é muito pouco tempo para falar toda a verdade para o Luiz Mário. Ele não vai acreditar que eu recuperei a visão tão rápido. Você vai ter que inventar alguma coisa. Eu não sei, Eduarda. Talvez se oferecesse uma boa quantidade de dinheiro para a caridade, ela ficaria com a boca fechada. Bom, você sabe que esse tipo de gente vende a alma ao diabo por dinheiro. Ah, está enganada. A caridade não. Embora ela seja uma pobretona morta de fome, ela tem muita dignidade, aquela infeliz. Então eu não tenho saída, Eduarda. A caridade vai contar toda a verdade para o Luiz Mário e... Quando ele se sentir enganado, não vai querer se casar comigo nunca. Nunca. Bom, agora eu preciso ir. Não, não. Eu já estou aqui há mais de duas horas. Não, não. Fica mais um pouquinho, vai. Olha, eu vou ficar sozinha. Não seja malvada. Helena, eu tenho que dar mamadeira para a Angélica. Espera. Acho que vou encontrar aquela surpresa que eu te prometi. Helena, você é terrível. Desculpa, desculpa. Esteve na delegacia? Te falaram alguma coisa sobre a nossa filha? Já sabem com quem ela está? O que disseram na delegacia? Eles têm alguma pista da nossa filha? A polícia ainda não tem... Nenhuma pista sobre o paradeiro da nossa filha. Ai, não pode ser. Até quando? Rosaura, eu estou tão angustiado e tão... Olha, eu estou igual a você. Todas as noites, eu rezo e peço a Deus para a nossa filha aparecer. Já faz um mês que a menina está perdida. O tempo vai continuar passando. E cada dia que passa, será mais difícil ainda encontrá-la. Temos que ser fortes. Temos que ser fortes. Agora mais do que nunca, não podemos desistir de continuar procurando. Sabe, às vezes eu sinto que essa força está me abandonando. Se eu conseguisse ver a mulher que me ajudou a dar à luz. Você não poderia. Naquela ocasião, você estava... Sim, eu estava louca. Mas eu me lembro do rosto daquela mulher. Eu tenho aqui gravado na minha mente. Tem certeza? Certeza absoluta. Então vem comigo. Mas ir para onde? Nós vamos até a delegacia. Vamos fazer uma descrição daquela mulher que te ajudou. E eles vão fazer um retrato falado. Se ela estiver com a menina, a nossa filha vai se encontrar. Eu não sei, Eduarda. Realmente. Eu tenho que falar com a caridade. Eu tenho que pedir que ela me dê mais tempo para poder falar e contar toda a verdade para Luiz Mário. Eu não quero que você se rebaixe para aquela empregadinha implorando nada. Mas não se trata de se rebaixar ou não, Eduarda. É que eu tenho de fazer isso se não perco o Luiz Mário. Você não percebe? Tudo que eu ganhei com ele poderia perder se ele se sentir enganado por mim. Tenho pena da caridade. Se ela abrir o bico, coitada dela. Não, não, não. É verdade que eu não posso ficar de braços cruzados, Eduarda. Eu não posso fazer isso. Se tiver que implorar para a caridade, eu imploro. Eu preciso que aquela mulher fique em silêncio por mais de uma semana. Assim eu terei tempo de recuperar a visão de uma forma mais normal e não tão abrupta para que o Luiz Mário não suspeite de mim. Mas claro que sim, claro. Segundo a sua descrição, a polícia pode fazer um retrato falado da mulher que te ajudou. Aquela mulher deve ter alguma informação e com o retrato falado vai ser muito mais fácil encontrar ela. Tem certeza? É claro que tenho certeza absoluta. Ah, Luiz Mário, eu daria a minha vida para encontrar a Gabrielinha, para tê-la junto a mim, para protegê-la e para dar a ela todo o amor que eu não pude dar desde que nasceu há um mês. Tá bom, mas não chore, não fique assim. Calma. É assim que eu gosto de ver vocês. Helena, acho que agora sim encontramos uma pista. A Rosaura se lembra perfeitamente do rosto da mulher que ajudou ela a dar à luz. Já imaginou? Com esses dados, a polícia vai ter um retrato falado e assim vai ficar muito mais fácil achar essa mulher. Deus queira que seja assim. Vamos, vamos para a delegacia. Me alegro que finalmente tenha decidido colaborar assinando o divórcio. Bom, então, me dá essa droga de papel para assinar de uma vez por todas. Onde eu tenho que assinar? Olha, tenho que assinar aqui, aqui e aqui, por favor. Obrigado. Agora sim o divórcio vai prosseguir e daqui a alguns meses o senhor Avesmendi e as senhoras estarão divorciadas. Em que posso ajudar, senhora? Eu gostaria de ver alguns vestidos brancos, bonitos, de preferência curtos. É para minha sobrinha que vai se casar e eu quero dar o vestido para ela. Claro, eu tenho muitas coisas bonitas. Vem comigo. Obrigada. Definitivamente, eu não nasci para a dona de casa. Fora essa. Esse negócio de passar roupa é muito difícil. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou aguentar tudo isso. Ai, a comida! A comida queimou! Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, queimou tudo. Olha só isso. Ai, o que eu faço? Ai, que cheiro horrível. Ai, meu Deus. Ai, o que eu faço? Silvia. Silvia. Eu já vou, meu amor. É, eu estou aqui na cozinha. É que queimou todinha a comida. Silvia! Hã? Olha, meu amor, eu tentei preparar um almoço maravilhoso, mas bom, é que queimou todinho. Silvia, você não só queimou a comida. Como queimou a minha camisa? O que que é isso? Não pode ser, mas como que isso aconteceu? Olha só esse buraco! Era uma das únicas camisas boas que eu tinha. Ai, meu amor. Mas olha só, agora ela só serve pra jogar no lixo. Ai, minha vida, eu sinto muito. Eu quis ser uma dona de casa, cozinhando, passando roupa, mas não deu nada certo. Mas é claro, como é que vai dar certo? Hã? Se você está acostumada a ter uma empregada que faça tudo isso. Sim, meu amor, eu vou contratar uma empregada... Não, Silvia, não! São essas coisas que você tem que aprender a fazer. Mas, onde você vai? Eu vou, eu vou pra rua, tá bom? Eu vou continuar procurando emprego e ver se eu consigo comer alguma coisa. Mas, meu amor... Que droga! Eu sou um fracasso como dona de casa. Um fracasso total! Eu dei uma escapadinha da agência só pra te ver. Eu queria saber como estava. Saber se você sente a minha falta, como eu sinto a sua. Sim, sinto a sua falta. Verdade. Helena, você está sendo sincera comigo. Às vezes, tenho a impressão que não vou conquistar o seu amor. Que... Que tudo isso... é um erro. E continuar com os nossos planos de casamento também... Olha... Você sabe o que eu sinto. Eu sinto como se estivesse encurralando você. Obrigando você a se casar sem que você queira. E... Eu até me sinto culpado de amar você e isso te obriga... Guilherme, não, não. Você... Não tem por que se sentir culpado. Mas é que eu me sinto... É um sentimento tão lindo que nasceu em você. Você é um rapaz muito bom. Bonito. Doce. Você tem sido o meu grande apoio. E eu agradeço esse amor enorme que sente por mim. Mas é que eu preciso de tempo para esquecer o amor... o Ivan. E tempo para começar a te amar. Claro que eu dou esse tempo para você. Eu não quero te pressionar. Você vai ver que... um dia... não sei quanto... mas um dia... de forma inesperada... vai descobrir que me ama e que... já se esqueceu do Ivan. O seu celular está tocando. Não. Não é... não é o meu. Deve ser o seu. Mas aqui não tem outro celular. Bom, não é o meu. Olha, está aqui. É ele que está tocando. Quem será? Bom, deve ser da Rosaura ou do Luiz Mário. E o que a gente faz? Atende? Alô? Quem está falando? É a Helena, Camélia. Oi, ex-cunhadinha. E o que você está fazendo com o telefone da Selvagem? A Rosaura esqueceu aqui. Onde está essa mulher? Já está fora de casa há muitas horas. E o Patrício não gosta disso. Onde está a gata Selvagem? Não. Mas é claro que eu posso mandar a Luciana para Porto Rico. Com certeza. E ainda mais se ela vai receber o prêmio como modelo revelação do ano. Mas eu? Eu viajar? Mas... Não, Fred. Não. Eu acho que não. No momento eu tenho muitas coisas importantes para fazer. Uhum. E embora não acredite, a mais importante e a principal de todas é conquistar o coração de uma mulher. Né? Foi isso que você ouviu. Bom, então depois eu te ligo para avisar se eu vou ou não para Porto Rico. Tudo bem? Bom, então se cuida. Até logo. Me diga onde está a Selvagem. O Patrício gosta que a mantenha muito bem vigiada. Pois deixe que o Patrício vigie. Você não é a carcereira dela. Pare de incomodá-la. Me diga onde está a gata Selvagem. Bom, eu vou te falar mas porque eu quero. A Rosaura foi à polícia para fazer o retrato falado da mulher que ajudou ela a dar a louça. Satisfeita? Então você vai se hospedar no melhor hotel de Porto Rico. Lembra que eu quero que você vá comigo. Já pensou nisso? Sim, eu pensei. Acho que não vou poder ir não. Ah. Há dois eventos muito importantes aqui e eu tenho que ficar na agência e conseguir 40 modelos mulheres e 40 homens e eu tenho que coordenar tudo isso muito bem. mas, Silvio, nem tudo na vida pode ser trabalho. Além disso, você precisa de umas férias para descansar. Ainda mais depois de saber que seus pais morreram, os verdadeiros. Eu preferia não me lembrar disso. Se a Rosaura foi tão infeliz ao lado do Luiz Mário, por que ela não se apaixona pelo Silvio? O Silvio tem tudo para ser amado por uma mulher. É bonito, é tão bom. O que está olhando? Hã? Você ficou assim calada de repente? Ah, desculpa, Silvio, eu não percebi que estava te olhando. Não é nada. Eu fiquei pensando na viagem a Porto Rico e o que eu gostaria que você fosse comigo. É. E o que vai acontecer com você e o seu coraçãozinho ferido? Bom, o meu coraçãozinho ferido, como você disse, já está começando a segurar. Ah, que bom. Estou deixando de amar o Bruno. Bom, penso em me dedicar 100% à minha carreira como modelo. Bom, o trabalho é importante, muito importante para manter as horas e a mente ocupadas, mas... a parte sentimental é muito importante para a gente trabalhar com tranquilidade, Luciana. Então, eu acho que você deve procurar uma pessoa para amar. Aqui está o seu vestido. Escolheu o mais bonito. Espero que sua sobrinha fique maravilhosa no dia do casamento. Toda mulher fica maravilhosa no dia em que se casa. Obrigada. a Rosauro lembrou do rosto da mulher que ajudou ela a dar à luz. Tem certeza? Certeza absoluta. E está muito vivo na minha memória o rosto daquela mulher. Perfeito. Isso poderia ajudar a encontrar a menina. É possível que possamos conseguir alguma informação sobre a neném. Não acha que ela esteja com a minha filha? A senhora declarou naquela época que lembrava de ter perdido a menina num parque. Pode ser que aquela mulher não tenha nada a ver. Sim, claro. Mas é uma esperança, delegado. É, claro que é uma esperança. E com certeza vamos encontrar essa mulher. Vou buscar um desenhista para que faça o retrato falado dessa mulher. Talvez ela seja a chave para encontrar sua filha. Diabo Onde 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 Patrício, justamente agora, eu ia ao spa para falar urgente com você. O que foi? Vamos ao escritório. Está acontecendo uma coisa gravíssima que nos põe em perigo. Vem cá, anda, vem. Está tudo a ponto de ser descoberto. Você, a Gisela, a enfermeira Sônia, o Carlos e eu vamos acabar na cadeia. E tudo por causa daquela maldita da gata selvagem. Bom, fala. Vai direto ao assunto. Eu soube através da Helena que a Rosaura foi até a delegacia fazer um retrato falado da mulher que ajudou ela a dar à luz. Tem certeza. A Helena me contou. Ela não poderia ter inventado. A não ser que estivesse bêbada. E eu não acredito que estivesse. Com o retrato falado da Sônia e com seus antecedentes de crimes, a polícia facilmente encontrará aquela mulher. E se a Sônia dançar, ela vai acusar a gente também. Estamos perdidos, Patrício. Estamos perdidos. Cala a boca. E fale mais. Deixe de histeria. Se desesperando, você não vai ganhar nada. Temos que ficar calmos para pensar. Ouviu? Pensar. Ai, por favor. Que calma que nada, Patrício. Estamos na corda bamba. Vão nos descobrir. E eu não quero ir para a cadeia. Não quero. Você já sabe que o Luiz Mário vai se casar com a Maristela, né? Mas a Eva não disse que não assina o divórcio? Bom, pelo menos até onde eu estou sabendo, parece que agora realmente ela vai assinar. Esse casamento vai afastar definitivamente o Luiz Mário da Rosauro. Isso vai ser bom para você. Olha, até certo ponto sim, mas... Não me abre totalmente as portas com a Rosauro. Ela continua casada com o Patrício. A propósito, falando do Patrício, você sabe que aquele homem manipula ela dizendo que sabe onde está sua filha e que só vai contar se a Rosauro permanecer ao lado dele? Ah, que terrível. Definitivamente o Patrício Rivera é um canalha. Um canalha que sabe de tudo. É. O que eu não consigo aguentar são as contínuas rejeições da Rosauro. Ah, senhor. Entenda que é lógico que ela te rejeite agora. Olha, se eu fosse mãe e estivesse no lugar dela, eu recusaria qualquer relação amorosa com um homem. E a única razão na minha vida seria encontrar a minha filha perdida. É, claro. Bom, a verdade é que lamento muito que o Luiz Mário vá outra vez embarcar num casamento sem amor só para se responsabilizar pela Maristela. Embora eu tenha falado pouco com a Maristela, eu percebi que ela não é o tipo de mulher que se apaixona. É mais uma mulher do tipo passional, que vive romances intensos e tormentosos, mas que os esquece com facilidade. Sim, eu também acho que se a Maristela se casar com o Luiz Mário sem que ele a ame, e bom, com o tempo esse casamento vai ser um outro fracasso para ela. Olha, Silvio, se você permite que eu me meta, não pressione a Rosauro por enquanto. Não peça que ela te aceite, porque agora ela não tem cabeça para isso. O único rumo dela é a filha e nada mais. A ilusão dela na vida é encontrar a sua bebida. Embora a Rosauro ainda não tenha sido linda, eu mantenho a esperança de que um dia será. E eu não queria que essa esperança desaparecesse. Acho que passará muito tempo antes que a Rosauro volte a amar. O que eu não suportaria nunca, Luciana, nunca, é que a Rosauro voltasse para o Luiz Mário se um dia recuperar a sua filha? Eu acho que ela tem uns 40 anos e tem um rosto quadrado e o cabelo dela... E o cabelo dela... Não, o cabelo... Não concordo, ele... O cabelo dela era... Era assim, o do lado... Acho que era castanho. E os olhos... Os olhos dela eram azuis... Não, eram castanhos também. Isso. Ótimo. E ela era nova. E... Olivan, olha só que bonequinha está vindo aí. É a Adriana, minha futura esposa. Oi. O que você faz aqui na fazenda? Meu amor, a minha tia Mercedes me deu o endereço. É que eu preciso te dar uma notícia muito importante. E que notícia é essa? Fala. Vamos nos casar daqui três dias. Três dias? Sim. Mas você não acha muito cedo? Não, eu acho bom, porque já temos todos os papéis em ordem e tudo está pronto. Vamos nos casar daqui três dias. O que acha, hein? O que foi? Por que ficou mudo? Bom, como você queria que eu ficasse com uma notícia assim tão cedo? Ivan, eu estou tão feliz. Tão feliz, por quê? Ah, porque eu fico pensando que você vai ser meu marido, que eu vou ter um filhinho seu. Tomara que seja um menininho. Assim eu vou chamar de Ivan. Não, não, Ivan não. E por que eu não posso chamar de Ivan se for um menininho? Porque, porque... Eu... Eu tive um filho que se chamou assim e... Deus tirou de mim. É melhor a gente ir por outro nome, se for homem... E bom, talvez seja uma menina. Bom, vamos torcer para que seja uma menina. Meu amor, eu estou tão feliz, tão feliz porque a gente vai se casar. Isso, isso, tá bom. Está ficando bem parecido, mas o cabelo... Não sei, o cabelo dela acho que é mais no ombro. É mais no ombro. e um pouco mais cheio. Isso, está bem parecida. Adrianinha! Adrianinha! Adrianinha, você está no seu quarto? Ai... A Adrianinha vai adorar o vestido que eu comprei para ela se casar. E como a Rosaura perdeu a filha dela? A minha irmã não se lembra. Ela estava doente da cabeça. Ela se esqueceu de muitas coisas. Coitada da Rosaura. Se eu conseguisse falar com Deus, eu pediria que ele devolvesse a filhinha da minha irmã Rosaura. A gente pode falar com Deus. Aqui perto da escola tem uma igreja. A gente podia ir agora e que acabou a aula, não acha? Aí a gente pede para Deus ajudar a Rosaura. Legal! Gostei! Vamos juntos à igreja! Alô? Tudo bem, Gabriela? Aqui na delegacia de polícia. Eu vim trazer a Rosaura. Sim, acontece que ela diz que se lembra perfeitamente do rosto da mulher que ajudou ela a dar a luz. Aham. Aham. O desenhista está ajudando a fazer o retrato falado daquela mulher. Não, a minha filha vai aparecer. Ela tem que aparecer. Ah, é claro. Sim. A Rosaura vai ficar louca de felicidade. Vai voltar a sorrir. Claro, você também é pai, por isso me entende. É que eu não conheço a minha filha. Eu não conheço. Eu morro de vontade de carregar ela, de abraçar. Olha, eu nunca pude dar nela o primeiro beijo de pai. o primeiro bem. Aima 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 , Ah, meu amorzinho, quero que esses três dias passem voando. Tenho tanta vontade de me casar com você. Sim, eu tenho certeza que vão passar voando. E onde a gente vai morar? Porque a gente pode morar na casa da minha tia Mercedes. Ela não tem nenhum problema. E além disso também, guardadinha, pra fazer companhia. Sim, não sei, não sei, a gente já vê. Talvez a gente tenha que morar na casa da sua tia, porque até juntar um dinheiro pra poder alugar alguma coisa ou morar num lugar só nós dois, não é? Ah, sim. Como você quiser. Bom, melhor você ir agora, porque eu tenho que trabalhar. E você sabe, eu posso me atrasar. Meu amor, eu te amo. Não se esqueça. Vou pensar em você o dia todo. Tchau. Deusinho, o senhor que é tão bom, ajuda a minha irmãzinha Rosaura a encontrar a sua filhinha perdida. Ela sofre e chora muito por não ter o seu bebê. Coitadinha, faz tanta falta pra ela ter a sua filhinha, pra amar e cuidar dela, assim como ela cuida da Angeliquinha. Deus, eu peço que a Rosaura consiga encontrar a filha que ela perdeu. Tomara que as pessoas que estão com ela estejam cuidando bem dela. Tomara que a filhinha da Rosaura esteja com uma moça tão boa quanto ela. E que cuide da neném como a Rosaura cuida da Angeliquinha. Talvez a mãe da Angeliquinha também esteja sofrendo por não estar com ela. Mas a Rosaura cuida muito bem dela. Faz esse milagrinho da filha da Rosaura aparecer, pra que ela possa se casar com o meu amigo Luiz Mário. E que os dois sejam felizes. Eu não te conheço, quem é você? Eu pergunto a mesma coisa, quem é você? Me diz, você não sente muito calor nessa fantasia, não? Bom, me chamo de Francisca Gostosinha. Embora agora deveria ser franguinha gostosinha. A ponto de derreter, porque estou suando pra caramba. Mas não faz mal, por isso eu vim de moto pra chegar mais rápido até onde o Ivan está. Ivan? Tenho, Ivan. Você conhece ele? Eu sou a noiva e futura mulher dele. Você? Então você é a talzinha que se deixou engravidar pra prender ele? Não, 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 não. A minha gravidez não foi planejada, foi um acidente, porque a gente não se cuidou. Sim, isso é o que todas dizem. Já que é tão amiga do Ivan, deixa eu te contar que a gente vai se casar daqui três dias. Quê? Sim. Três dias? Sim. E por que tão rápido? Bom, porque você sabe como são as coisas da gravidez. Em pouco tempo vai começar a aparecer a minha barriga e a gente tem que apressar o casamento. Me diz, como você conheceu o Ivan? Bom. Acontece que eu sou uma galinha fugida que gosta de franguinho. E como ele é um franguinho gostosinho. Sabe de uma coisa? Gostei muito de você. Ah, é? Como você é amiga do Ivan, eu quero te convidar pro meu casamento. É daqui três dias. É uma coisa muito simples e muito íntima, mas eu quero que você vá. É claro. Muito prazer em conhecer. Igualmente. Tchau. Bom, Francisca, lamento muito. Mas você tem que admitir, embora a rival da senhorita ex-bêbada seja sua rival também, você tem que admitir que ela é bonita e, além disso, simpática. That's life. C'est la vie, my dear. C'est la vie. Bom, o desenhista já está quase terminando. Então, é assim a mulher que ajudou a senhora a dar à luz? É essa mulher que a senhora se lembra? É essa mulher que a senhora se lembra? É ela que eu choque. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto